Dia de festa de 15 anos da Valentina e os preparativos já estão a caminho do local da festa, que vai ser lá na casa da Toya, do canal da Toya. E a gente tá levando tudo pra lá, já tem muita coisa no carro, tem um cooler ali que minha mãe tá levando também. Vou mostrar lá o carro pra vocês? Eu não sei se tá aberto, gente, mas vamos lá. Antes de eu mostrar, deixem o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. E a meta de likes desse vídeo vai ser de 20 anos. Esse vídeo, gente, vai ser organizando a festa e também vai ser um arrumse comigo. Então eu fiquei até o final pra vocês verem como a gente vai ficar pra poder ir lá pra festa e depois ter o vlog da festa também. Olha, aqui no carro já tem várias coisas. A gente tá levando esse cooler aqui. Quem lembra? Quem lembra quem ganhou no vídeo? De presentes de aniversário. Aí aqui tem algumas bandejinhas, algumas coisinhas descartáveis. E aí aqui tem essas comidas aqui, que é pra fazer hot dog. E aqui embaixo tem tipo um monte de... Suco, água, bebida. E essas coisas. Gente, agora... Você entendeu? Pra eu comer agora. Então agora a gente vai... Antes de ir pra casa da Toya, a gente vai passar no supermercado, comprar umas coisas que faltam. E aí a gente vai pra lá. Gente, tem esse cooler aqui também que a gente precisa botar aqui. Só que a gente não sabe como. Deixa eu tentar. Não, mãe. É aqui, é esse aqui, ó. Calma, que tem uma sombrinha aqui atrás pra não quebrar. A gente vai tentar abaixar o banco. A gente vai tentar botar ele pra dentro do chão, né? Pera, segura isso. E aí a gente tem que colocar o cooler ali, porque atrás cabe mais nada. Eu tô de chinelo, eu vou colocar um tênis. Tá. E a gente vai tentando colocar isso aqui. Olha, gente, a Valentina apertou nesse botão aqui pra chegar esse banco aqui todo pra frente. E aí o chão abre? Nossa, que poeira. Abre de novo. De novo? Não. Ixi, Maria. Ah, tem que tirar tudo aí, depois a gente abre isso. É, depois abre aqui o chão, que é esse aqui, ó, gente. Com esse aqui. Nossa, a gente foi pra praia, tá cheio de areia. Tá. A gente abre aqui. Ó, gente, agora a gente abriu aqui o chão. Tem uma massa. Nossa senhora, que sujeira. Tem uma moeda. Tem um bicho. Aonde? Tem um bicho. Credo. Mata aí. Segura aqui, que eu vou puxar aqui o banco. Duas horas depois. A gente veio então no Chick-fil-A e a gente tá esperando aqui, olha. É super legal, a gente fez o pedido pelo aplicativo. Aí a gente estaciona aqui numa vaguinha, a gente escreve o número da vaga no aplicativo e aí eles trazem a comida aqui. Olha. Tem um pessoal vindo ali? Pode ser que uma seja nossa. Obrigada. 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 Have a good day. Me too. O que você pediu? Eu pedi nuggets. Nugget grelhado. E o meu é um sanduíche. Esse é o seu, mãe. É. Esse é o delícia. Yes. Olha o meu, gente. Sério. Que sanduíche. É maravilhoso. Esse aqui é tipo frango frito. O da minha mãe é grelhado também. Duas horas depois... Olha, gente. Chegamos aqui na casa da Toya. Essa daqui é a Bear. Graçinha. E a Valentina tá ali também. A gente tá agora acabando de arrumar as coisas, ó. Olha, ele tá colocando coca na geladeirinha. Aqui tem algumas bebidas não alcoólicas. Então tem água, refri, suco. E aí aqui já tem cerveja e umas bebidas pros adultos. E ali dentro a gente trouxe uns queijos aqui. Essas coisinhas, essas tábuas a gente trouxe também. Pra poder arrumar tudo bonitinho. E isso aqui a gente ia colocar no cooler ou nesse cooler aqui. Ou na geladeira mesmo. Gente, pausa na programação da festa. A gente veio aqui num torneio de beat tênis. Que o meu pai e o Theo estavam participando. Minha mãe e a Valentina não participaram pra não atrapalhar, né? Assim, pra dar tempo de fazer tudo da festa. E a gente agora tá aqui. O Theo ganhou em primeiro lugar. Ele foi campeão. E o meu pai tá na final. Então ou ele vai ser ou campeão ou ele vai ficar em segundo lugar. Oi, gente. Eu invadi aqui o canal da Femme do Papai. Pra mostrar um pouquinho pra vocês. Como tá indo a decoração da festa da Tina. Gente, aqui é como tá ficando. Aqui tem uns balões. É um dos enfeitos que estão colocando. Ele tem LED. Aqui tem um baú cheio de coisa. Tem flores. Tem umas decorações bem legal. Tá cheio de coisa. Aqui tem essa mesa brilhosa. Que deve ser onde vai colocar. Tipo, tocinhos. Essas coisas assim. Aí agora estão colocando os balões. Olha que legal como tá ficando. Aqui chegou os docinhos. Tem três caixas. Essa daqui que vem esses dois. Muito bom. Esse daqui é o preto e branco. E o menor de todos. O de brigadeiro. Gente, olha que bonitinho. Tô muito animada pra festa. Duas horas depois. Gente, parei de gravar um pouquinho. Que agora foi um pouquinho corrido. O que que aconteceu? A gente foi em casa. Tomamos banho. Todo mundo. Ó a Valentina. Tá de cabelo molhado? Lavei meu cabelo. Mas tá secando. Ah, tá secando. You have reached your destination. É. A gente já tá com outra roupa. E a gente acabou de chegar aqui pra pegar o bolo. Do aniversário da Valentina. E a gente daqui a pouco vai lá pra casa da Toya já de novo. E aí vamos... Ver lá como ficou a decoração. E também trocar de roupa. Arrumar cabelo, maquiagem. Essas coisas tudo lá. Para tudo. Olha o topo desse bolo aqui. E gente, ela disse que esse bolo tá com peso pra tipo 50 pessoas. Sério que esse bolo é pra o quê? Umas 30 pessoas. Era pra ser, né? Mais. Eu acho que deve ser pra mais. Ele é de um andar assim. Olha. Gente, é uma delícia. Sério. Já vem com a vela. É. Então, quem esquecer a vela não tem problema. Pois é. Igual a gente, né? É. Sempre esquece. Gente, acabamos de chegar. E eu quero filmar a minha reação pra ver na mesa. Olha que fofo. Ai, gente. Socorro. Gente, a Sofia agora tá fazendo meu cabelo, ó. Aqui no caixinhos. Caixinhos. E tá aqui. E a Téia tá aqui. E aí, conta o que aconteceu, Tóia? O meu dente caiu. Tipo, tipo, assim, eu tinha acabado de sair do banheiro, porque minha mãe tava pintando minha unha roxo. Aí, eu falei, meu dente vai cair, porque tava, tipo, muito mole. Faltava, tipo, não sei. Isso daqui pra cair. Aí, eu abaixei lá na sala. Meu Deus, vai cair. Aí, a Valentina falou, sabe o que que eu vou filmar? Aí, eu subi, ela filmou, meu dente caiu. Agora tem dois, ó. Esse e esse. É quase no mesmo lugar. É. Quase. Agora, a Sofia vai acabar aqui, fazer o dela. É. E depois a gente vai botar o vestido. Yes. E maquiagem? Você vai fazer maquiagem? Vou ver. Você vai fazer maquiagem, Tóia? Acho que minha mãe vai fazer um delineado, tipo, azul, roxo. Olha quem chegou aqui! Fabilandin! E a Valentina já tá pronta. O cabelo dela já ficou pronto. Olha, o cabelo ficou igual da Fábio. É, tá igual da Fábio, ó. É, mas a Fábio é lá. O meu... E agora... O meu eu não preciso usar o Babyliss. Eu comecei a fazer aqui no meu, ó, gente. Mas eu vou refazer. Quer ajuda? Quero. E a Valentina já vai colocar o vestido dela, que tá bem ali, ó. Eu quero ver! Olha só quem veio antes pra poder fazer uma tábua de frio. Tão aqui nos trabalhos, ó. Tô ficando bonitinha. E eu tô comendo coxinha, ó. Tá uma delícia. Não adorando, não? Uma fruta. Pode ser também! Adoro! Mas tá muito fofo. Olha que gracinha! Gostou? Tá bonitinho? Tá muito bonitinho. Vou fazer mais uma ainda. Gente, eu vou finalizar então aqui o vídeo comigo comendo. E já vou começar o outro vídeo, que vai ser o vlog da festa. E aí vocês vão ver toda a decoração. Já conseguem ver as luzinhas ali, ó. Aí vocês vão ver a decoração. Minha roupa, que não é vestido. E o da Valentina. Não, o da Valentina tá assim. Nossa! Então um melhor que o outro. Não, e outra. Se você não viu o vídeo da gente escolhendo o vestido da Valentina, corre lá pra assistir. E teve várias opções. Mas vocês não falaram que vocês escolheram? Não. Surprise! Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu gostei pra você não perder esse próximo vídeo, hein? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!